Vou só dar um recado aqui rapidinho do Residencial Cidade Jardim, que está ali na BR-153, bem de frente à rodovia, esperando por você. Residencial Cidade Jardim, ao lado ali do Posto Ipanema, pertinho da Vila Couto Magalhães, há cinco minutos de tudo, com conforto e tranquilidade. Quem compra terra não erra, você pode fazer o melhor investimento da sua vida agora, no Residencial Cidade Jardim, as últimas unidades, corre para o Residencial Cidade Jardim. A realização do seu sonho te espera, no Residencial Cidade Jardim. Residencial Cidade Jardim, BR-153, próximo ao Posto Ipanema, plantão de vendas 3412-3139. Residencial Cidade Jardim, BR-153, próximo ao Posto Ipanema, plantão de vendas 3412-3139.